Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Goku Ultra Instinto consiga dar o soco do dragão? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de anime Crystal aqui, eu consegui um novo personagem, na verdade ele se ganhava na roleta, né? Deixa eu dar um play aqui pro meu novo Play Store, eu quero mostrar pra vocês que eu tenho que fazer a quest dele também, ó. Ah, não, deixa eu voltar, conectar, muito obrigado. Eu não sei se ele é bom, né, se ele é melhor que o Zayco ou que o Nif, né, mas vamos ver, que é o Ghost, né, como você tá vendo, tá aqui, ó. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa última eu não tenho como fazer, porque esse aí seria a quest, que agora eu aceitei aqui, né, deixa eu ver. Ah, eu posso cancelar, porque depois ele só vai aparecer ali. Ele tem 5.73, mano. Vamos dar um up nele aqui, acho que, nossa, eu tenho bastante. Tenho bastante. De poder ele ficou com 9.15, mano. É, ficou bem menos que os outros dois, né, na verdade, não sei, tipo, ele não tá na última forma, né. 10.15. Deixa eu ver. É, o Nif é melhor que ele, mano. Mas deixa eu aumentar tudo aqui. Poder. Aí nós temos isso aqui. O azulzinho depois eu consigo, porque eu tenho, tô com 2.000 diamante verde, então eu fico mais susto pra conseguir. Aí. Opa, falta mais dois aqui. Aí. Tô level 41, quase pegando 42, galera. E especial aqui. Pronto, tá no máximo que eu consigo chegar. 9.35, 6.6. E no outro, na última forma, ele vai pra 10.35. 7.85. É, não tem comparação, galera. Eu vou jogar um pouco com o Zyko, pra conseguir essas 20 kills pra liberar ele. Né? Vamos lá. Lista. Nossa, esse 21 é muito pessoa, esse aqui. É, eu já começo com o Zyko, né. Mas é que legal que é todo mundo contra todo mundo. Acertei duas na cabeça do cara ali. O cara errou ainda. Nossa, eu acho que tem umas três nele. Vamos ver se eu consigo pegar alguém na reta aqui. Olô, como assim? Eita, o Blue ali conseguiu sentar na porrada e me matar. Nunca vi um negócio desse. Ou o cara é muito forte ou eu só tava muito fraco. Na verdade não, porque eu sei que eu tô do nível máximo, pô. Como que eu tomei uma sequência de... Ué? Não entendi essa força do cara não, mano. Ah, na verdade... Cara, eu não peguei a Blue do último personagem? Olha o seu tanto de dano que ele me deu. Eu consigo hitar ele, ó. Mas não o suficiente pra caramba. Que da meija é esse? Ó, todo mundo tá querendo dar porrada em mim, ó. Toma, otário. Passei muito em cima, mano. Aí o cara conseguiu tombar ele ainda. Ô, por que virou isso? Da porrada tá comendo mais dano do que o poder normal? Ah, agora não deu tempo. Olha pra você ver. O que fase é essa? Acho que eu nem selecionei o poder aqui. Vamos ver. Não. O meu dano não tá igual dos caras. Calma aí. Ó, os caras tão hackeados. Não é possível um negócio desse? É. Ó, eu consigo dar olé no cara ainda. Mas, cara, que porrada foi essa? É um novo hack que descobriu aí. Ninguém me informou. Calma aí. Explodindo na cabeça do cara ainda. Ruim que tem que parar pra carregar, ó. Impossível um negócio desse. Não. Tô falando que você não vai me acertar. Porque você não vai me acertar. Tá aqui na frente, ó. Sabia. Deixa eu aumentar o máximo aqui pra conseguir ficar vivo desse jeito aqui. Não dá certo, não. Na porrada, os caras tão dando dano até umas horas, mano. Nossa, eu consegui descer ali e sair de jogar um daninho bom. Ah, olé. Opa, não. Não. Eu tô sem dano. Tô sem... Ah, lá você vê, mano. O jeito que a minha vida tá descendo. Isso é doido. Sai dessa fase aqui. Não sei se isso é hack. Porque a porrada tá compensando mais que o poder normal, mano. Doido? Ah, esse aqui é legal. Esse aqui eu gosto. Além do mais que é de time ainda. É mais fácil de pegar as formas. Pegar meu zayco aqui no máximo. Pegar os 20 kill rápido aqui. Que esse aqui é o mais fácil pra ser upar. Só queria que fosse todo mundo contra todo mundo, né? Mas aí seria mais difícil pegar o nível certo pra conseguir acertar. Mas vamos lá. Deixa os caras treta lá embaixo quando eu vou aumentando aqui. É do meu time. Nossa, que susto, mano. Eu já tava pulando já pro outro lado. E aí, cara? Sai fora. O cara ia riscar vindo pra cá. Vou pegar esse coração aqui pra ninguém pegar. Nossa, eu caí, mano. Nossa, eu caí. Sorte que passou um negócio aqui que... Não é muito amigável, não. Mas não dá pé pra acertar eu. Rápido, mas um pouco eu já consigo pegar o máximo dele aqui. Aí, azul. Tá suave. Aê. Cara, que safado, mano. Cadê a volta e me acertou? Caramba, calma aí, mano. Não tô conseguindo subir ali. Tem um cara aqui bombonicado. Ó, do lado dos dois... Tem os dois lados, mano, inimigo. Aê, tombou. Ó, brincadeira, jogando aqui em mim? Tô vendo que você tá lagado, meu filho. Opa, como assim, não finalizei? Ah, finalizei, deu lag. Mais da metade da vida já foi. Falta só metadezinha só. Vem aqui. Nossa, eu amo você, lagado. No PC dele, ele tá esquivando tudo. Pra mim, ele tá tomando todos. Ó, ali, tomou mais uma. Não vou ficar atacando isso aqui não, porque tem um inimigo aqui embaixo. Sai fora, rapaz. Como que eu errei aquele cara ali, mano? O cara tava aqui embaixo de boinha. É. Nossa, 500 pessoas acertou o cara ali. Sai fora, rapaz. Tá vendo, ó, esse aqui dando porrada, esse no blue também, ele não tirou o mesmo dano que o outro tirou, não, mano. O outro foi ignorante mesmo. É por isso que os caras estavam rushando mais pra dar porrada. Não sei se é algum ataque especial ou alguma coisa assim, porque é impossível, mano. Acertei os dois, mano. Ó, quem que eu tombei ali que eu não vi? Tem um cara aqui na frente. Ele tava pulando que nem um doidão ali, mas conseguiu. Ah, os dois lados é... É amigo que tá fazendo isso aqui. Só que eu acho que é mais fácil ficar aqui, ó. Hã? Olha que eu subi, já levei um já. Ó, um aqui em cima, um aqui em cima. Pega o cara lá. Quando eu tô jogando na reta aqui, vai pegar 20 kills. Opa, tem inimigo aqui atrás. Obrigado, inimigo. Acertei, eu joguei pros dois lados. Acertei os dois lados. Tem um gate até me acertar. Ah, não, é inimigo. Ninguém tá respawnando atrás ali, mano. Tô respawnando mais na frente. Ó, o cara tá jogando muito doideira. Fica aqui do lado aí que eu protejo, pô. Vou ganhando meus kills e ir protegendo. Tem que ficar lá em cima. Ó, meu filho. Você tomou dois danos aí. Dá pra você dar uma falecida aí? Você também? Eu acertei o cara da frente, depois eu acertei o cara das costas ainda. Ah, é o outro que voltou aqui, mas é do time. É azul. Obrigado por todo mundo ficar no meu canto. Eu tava tão feliz aqui na paz aqui, acertando todo mundo na frente, ganhando um monte de kills. Agora na verdade não tem mais ninguém na reta. Só porque eu falei, me auto-macumbou aqui e não aparece mais ninguém. Cara, o respawn ali atrás não tá aparecendo mais ninguém. Que doideira. Calma aí. Ou os caras estão muito protegidos do lado de lá, ou não sei o que tá acontecendo. Não consegui dar hate nenhum. Deve ter alguma cumba aqui. Nossa, eu acertei o cara que o outro acertou o cara que tentou acertar o cara e ninguém acertou o cara porque o cara se matou. Eu só tô achando que só tem time azul nesse negócio. Cadê os caras? Não, tá aqui, rapaz. É meu, né? Meu, né? Ah, que ladrão. Roubaram o meu kill ainda. Só tem time azul. Nossa, o meu subiu, bugou. Eu fui subindo até umas horas. Olha o coração ali. Eu não vou pegar, não. Vou ver se parece alguém aqui na minha frente. Ninguém aparece, não, porque o meu time dominou os dois lados. E daqui? Será que dá pra fazer um reverso aqui? Oh, foge não, pô. Nossa, eu acertei o cara, mano. Por isso que assim tem que ser todo mundo contra todo mundo, mano. mais justo. Agora eu não sei se contabilizou se eu consegui pegar os 20 kills. Tem cara aqui. É amigo. E ali atrás tem ninguém? É, acho que o time vermelho inteirinho saiu do jogo, mano. Que nem tá caçando eles aqui, não aparece ninguém, ó. Ah, apareceu um aqui, ó. E nem fui eu que matei ainda. Oh, tem um inimigo aqui embaixo, aqui, os caras morgando. O cara fugindo ali, pô, pega o cara. Só tombar, mano. Cala no void, né? Caramba, ele caiu no void, mano. Olha o outro aqui. Finaliza, finaliza. Aê. Não foi eu, mas alguém finalizou. Nossa, o que é isso aqui? Agora tem alguém entrando, jogando 50 mil fantasminha ali. Opa, esse aqui é meu. Ah! Por que você não se baixou, meu filho? E aí, cara? Eu sei que você que tá querendo parar pra se comunicar. Manda mensagem aí, pô. Agora eu não tô no meio da treta fazendo quest. Você ficou parado pra tomar dano? Opa, é meu. Larga a mão. Ah! Foi pro cara ainda, mano. Ó, tem fantasminha, tem cara, tem fantasminha, tem cara aqui na frente, aqui, ó. Tem alguém aqui na reta aqui, meu Pacheira. Você volta aqui pra me ajudar ou não vai se perder aqui? sabia. É esse gosme aqui na minha frente, ó. Mas eu acho que eu já consegui, galera. Se eu não conseguir, é muita sacanagem. É, eu peguei... Ah, sim. Eu tenho que trocar pro personagem, né? Aqui. Cara, vou ter que jogar com ele, mano. Aí eu vou tá perdido. Eu sabia que tem que fazer essa quest, tem que fazer com o personagem. Nossa Senhora. Vou pegar essa forma aqui, mano. Eu não sei se... Ele tem outro depois dessa aqui? Não tem como saber, né? Eu vou fazer isso em outro vídeo. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Curtiu, chequei o like, o vídeo aqui, e se inscreve no nosso nosso vídeo. Valeu!